Oi gente, hoje eu estou aqui para divulgar mais um sorteio do blog. Hoje é uma necessaire super bacana, uma maleta na verdade, que pode servir para maquiagens também, lá da Roses Profissional. Ganhar essa maleta já seria ótimo, acho que todo mundo quer, né? Mas o mais legal é que ela vem repleta de produtos tops. Ó, vem essa linha aqui de shampoo e condicionador, com o leave-in e a máscara de hidratação capilar. Junto ele vem com um conflito informativo de como usar esses produtos. Vou te colocar aqui. Vem também os esmaltes da Vult, olha que lindo, esse é meio azul. E o meu outro, Diva Esmalte, olha a embalagem que fofa, gente, amei. Eu sou apaixonada por embalagens do outro lado, tem mais. Olha que bacana, ela abre dos dois lados, sendo que um deles tem um segredo para trancar. E este outro lado, temos uma máscara martizadora para cabelos loiros. Um kit de cronograma capilar para qualquer tipo de cabelo. Ó, não sei se vocês já conhecem o cronograma capilar, mas são três cremes que se complementam. Um hidrata, o outro, o outro repara os filhos, é muito bacana. Ele também vem com um conflito informativo de como usar esses produtos. Então, para concorrer a todos esses produtos, mas essa maleta aqui, incrível, com duas divisórias, lá da Roses Profissional. É só seguir o perfil do blog no Instagram, arroba.aurocoeuroficial. Curtir a fanpage do blog no Facebook, facebook.com.aurocoeuroficial. Curtir a fanpage da Roses Profissional no Facebook. E compartilhar com seus amigos este vídeo. O sorteio será no dia 5 de dezembro. E ele será feito pelo aplicativo Sorteador. Então, quanto mais compartilhar, mais chances tem de ganhar. Mas não quer dizer que quem compartilhar mais vai ser o ganhador. Porque o programa faz o sorteio aleatório dos nomes. Então, quanto mais compartilhar, mais chances tem de ganhar. Beijo, boa sorte!